O dia das mães é no domingo, mas também mora no coração de tanta gente todo dia. No interior de São Paulo, um hospital decidiu homenagear algumas mulheres que vivem dias difíceis enquanto esperam a recuperação de seus filhos. Quatro meses de espera para ter nos braços o amor da sua vida. Graciele vive as emoções intensas da maternidade pela primeira vez. Em tão pouco tempo, já tem muita história para contar. Enfrenta uma batalha por dia desde o nascimento prematuro do Patrick. Quando você fala em UTI, já é uma situação delicada. Então a gente sofre com o nosso filho e sofre também com os outros bebês que estão ali, que são muito pequenos. Mamães de bebês prematuros e crianças internadas na UTI neonatal e pediátrica do Hospital Municipal de São José dos Campos viveram uma experiência de amor e carinho. Os dias de espera foram deixados de lado para a linda homenagem do Dia das Mães. E a gente se organizou, se mobilizou em cada departamento. Então a gente tem a equipe da neonatologia, mas o hospital em geral está movido para esse dia. Então para que esse dia seja especial e seja algo que vai ser guardado para a memória delas para sempre. A rotina de quem passa a maior parte do tempo dentro do hospital é desafiadora. Felizmente as mães que encaram essa realidade oferecem apoio umas às outras. Na partilha diária, incertezas se transformam em esperança. Ele ia uma hora melhorar e se Deus quiser estar próximo dele ir para casa com a gente. A gente tem essa responsabilidade de estar fazendo com que esse tempo, a gente minimize um pouquinho essa dor. Na simplicidade da canção, mães encontram conforto. Já a homenagem é capaz de curar as feridas. A gente entra sem saber o que a gente vai receber e no final a gente sai doando tudo o que a gente tinha e ainda abastecido daquilo que aqui nos faltava. Então para essas mães trazer um pouco de esperança, solidariedade de se pôr no local delas é incrível. A espera ainda é árdua. Prática diária de um mandamento. Amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo.